Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui a difícil moeda de 50 centavos de 2019, fabricada na Holanda. Aquela que tem a letrinha A, bem perto da data ali. Aço inoxidável, barão do Rio Branco. R$200,00 pessoal, vale o sachê dessa moeda. Você tem essa moeda? Você já conseguiu essa moeda? Porque essa aqui teve uma tiragem de 47.264.000 moedas. E a de 5 centavos da Holanda, na letrinha A de 2019, ela teve também uma quantidade bem, acho que duas vezes mais do que 47 milhões. Então essa aqui está sendo a mais difícil de pegar. Você já tem a sua na coleção? Se você tem aí, comente aí nos comentários aí. Eu tenho essa moeda, eu já consegui ela. Vamos ver aí qual parte do país que já foi entregue essa moeda. O sachê, pessoal, eu paguei R$200,00 com 100 moedas. Ou seja, eu paguei cada uma R$2,00. Essa moeda aqui, opa. Olha lá, o sachê. Vem 100 moedas, eu paguei R$200,00. 100 moedas. Então se você tem a moeda, ou seja, saiu R$2,00 cada uma, né? Paguei R$2,00 cada uma. Eu não sei por quanto ela está sendo vendida, eu acho que não tem ainda para vender no mercado livre. Só sachê. Sachê é R$200,00, vem 100 moedas. Normalmente o sachê vem 50, esse aqui veio 100 moedas. E a de R$0,05 eu também tenho. Eu compro só de sachê aqui, tem um sachê aqui. Eu também tenho, vem 100 moedas, só que eu paguei mais barato esse daí. Então se você tem essa moeda aí, comente aí. Eu tenho a moeda, ela é bem difícil, eu não tenho. Aqui no meu, na minha cidade, no meu estado ainda não chegou. Aqui onde eu moro, no interior de São Paulo, não tem essa moeda. A de R$0,05 eu já peguei. Mas a de R$0,50 eu não peguei ainda. Então tá aí pessoal, a dica é essa daí, né? Ou seja, a dica é quem pegou. Quem deixou de pegar, né? Aqui no Brasil, né? Então, Minas, Goiânia. Mato Grosso, Manaus, Pernambuco, né? Pra todo o país, Amazonas, Tocantins. Os comentários que tem no canal é desses estados aí. Essas cidades aí também. Natal. Goiânia, Goiás. Vamos ver que lado que tá essa moeda aqui, né? Então tá aí pessoal, mais um vídeo aí. Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho. Porque dependendo como for aí, se alguém não pegou essas moedas aqui, a gente vai fazer um sorteio aqui no canal. Canal Braslux, né? A gente vai sortear cinco moedas dessas. Então, comente aí se você já tem a moeda, se tá fácil, se tá difícil. Se eu ver que tá difícil de pegar aí as moedas aí, a gente vai fazer um sorteio aí de cinco moedas. O problema não é a moeda, o problema é a postagem que é cara, né? Senão, eu sortearia mais, muito mais do que cinco moedas. O problema é os correios, que cobram uma taxa aí bem acima do normal. Então, pra entregar, né, carta registrada. Senão, eu sortearia mais. Mas comente aí, então. Ok, pessoal? Então, você que não é inscrito, se inscreva. Já, pra você receber aí os vídeos aí do canal. Porque o canal solta vídeos todos os dias. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela visita. E até os próximos vídeos. Valeu!